Salve galera, aqui é o Tito! Mais uma vez vamos jogar o Soul Stone Survivors. Hoje eu tenho algumas armas para usar. Eu tenho essa terceira arma da Piromante, a terceira arma do Feiticeiro Espadachim, não tenho a terceira ainda do Caçador, eu tenho a terceira da terceira do Arcano também. Qual que a gente faz primeiro? Vamos ver qual que a gente tem para fazer. A gente pode fazer a do Sapiromante. Mais! Já vamos ver o que eu preciso para os outros personagens. Eu preciso de prata para esse, e para essa eu preciso de estanho. Então vamos com essa prata primeiro. Vamos lá equipar ela com o Pregamento do Caço. Vida máxima menos massa corporal, área e dano. Lanço pela contínua em chamas negras para a frente, atingindo seus inimigos na direção em que está mirando. Tá, ele só aplica efeito negativo? Ele não dá dano nesse poder? Olha aqui. Não parece que ele tem um número de dano aqui. Runas, a arma secundária. Esse aqui é God, né? Não vou causar muito efeito. Ah não, esse aqui eu não preciso de generalista. Eu quero esse daqui. Caço controlado. Eu tenho mais dois. Três, três. Domino crítico. Ela tem alguma coisa de crítica na passiva? Ela tem 20% de dano crítico a mais, né? Eu não sei qual outra runa eu coloco aqui. Começa a partida com dano bônus. Pode ser isso daqui. Chama o quê? Começar na frente. Bora, bora procurar a prata, que é aqui. Dificuldade de nível 7, cuzão. Tamo fudido. Tamo fudido contra um fucking nível 7. Ah, é. Eu tava jogando ontem só com o mouse. Apenas mouse e mira automática. Vamos no normal aqui. Ah, aqui. Mijadão. E o que minha segunda habilidade faz? Você lança três anos de corrupção obscura na direção que você tá mirando. Tá. Maneiro esses efeitos. Ah, esse aqui realmente nada neles. Eu só aplico muita coisa negativa neles. Bom que causa meio roubado, né? Acho que causa uma das árvores mais roubadas que tem. Cuidado com esse bichinho ali da insta-kill. Ele joga esse skill dele. Ele é fogo também? Não, é só fogo. É só caos. Tá, tranquilo. Tá favorável. Crítico. Mano, isso aqui não vai dar dano no final do jogo, né? Vai ser só a questão do status negativo do inimigo. O que você faz mesmo? Chama dracônica. Tá, eu vou carregando aqui. E eu vou começar a atacar fogo em todo mundo, é isso? Nossa senhora, olha quanto dragão de fogo em volta de mim. E dura um tempinho, hein? Dura um tempinho bem legal, na real. Aproveitar que eu tô com esse aqui ativado, eu vou destruir essa torre aqui. Nossa senhora. Nossa, é muito forte. Eu queria coisa de caos. Acho que não vai ficar rolando no começo, só pra pegar. Físico, expansivo. Eu queria full caos, infelizmente não tá vindo caos. Caos. Isso, garra da morte é god. Prontal também é god. Ih caralho, eu precisei um negócio incrível. Eu quero ficar sempre no caos aqui. Acho que não vale a pena ficar rodando, gastando meus rolamentos só pra tentar pegar a caos. Eventualmente eu vou pegar, tá ligado? Pega o relâmpago e por enquanto é isso. Tá meio baixo também, né? O jogo. Tava baixo pra caralho, acho que vocês não estavam nem ouvindo o jogo, né? Veneno, attack speed. Nada de bom pra mim. Vou banir o Leviathan que eu não gosto. Lançamento múltiplo. Será legal que, tipo assim, como eu tô com um cajado do caos, a minha passiva fosse caos também pra ganhar tudo. A gente não precisa investir em veneno, essas coisas, né? O caos sempre vai ter esse negócio. Crítico, velocidade de movimento. O poder que eu negocio, mesmo sendo caos, ele faz o bagulho da minha... De ataque, como é que eu não ia? Lançamentos múltiplos. Nasceu. Agora você pega isso aqui e caça deles na pica. Um já foi. Só que minha passiva acabou, então talvez eu não consiga matar os outros tão rápido. Não consigo ver nada, velho. Não consigo ver nada, velho. Tais. Área. Deixa eu ali quebrar aquela porra que ela fica enchendo o meu saco, tacando bolinhas no meu pé. Nossa, isso aqui. Nossa, é muito forte. Quando eu levo o hit eu perco o passivo, é isso? Nossa senhora, me castaram no canto aqui, velho. Que merda. Não quero esse cara da sombra. Magnético. Golem do caos. Frontal. Dane empoderado. Não quero nada disso. Não quero nada disso. Mais crítico. Porra, já pedi um revive só nos primeiros bosses, velho. E nem foi no boss, foi na porra dos bichos que dava me prender aqui no chão. Eu queria ter mais um dash para cima. O dash está com conda muito longo, parece. Eu odeio estar travado aqui da conda invocos mostrons, velho. Voei, ranquei. Cadê minha passiva, velho? Está quase enchei, está quase enchei. Cadê minha fucking passiva, velho? Ah, está ali embaixo. Ela durou para sempre? Será? Bem que ela já matei todo mundo aqui praticamente. Caos é muito roubado, velho. Acho que essa é a classe de arma mais roubada que tem nesse jogo. É caos. Muito dano. Olha isso. Isso aqui nos bagulhos. não tem nada que não seja caos. Não tem nada que não seja caos. Oh, quantidade de conjurado é God. Não tem mais nada do calço para pegar ou é só as armas na loja? Eu não quero upar essa arma aqui. Ela não estava para nível 5 nem diretamente, né? É tipo, só com os bagulhos de duradouro, frontal... Nossa, eu vejo quando eu agarro no bicho. É tipo, só com os bagulhos de duradouro. Em poder, você só levar os passos aumentando o move speed e a frequência de lançamento por 40%. Pode ser isso aqui, né, por enquanto. Tenho dois buffs em área e três em seu de dano e os golems. Não sei se está muito legal isso. Eu fico rapidão quando ativo o buff, só que o buff não dura muito tempo. Eu estou fazendo um bagulho aqui, rapaziada. É difícil para a gente ficar full life agora, velho. Cadê o portal de fogo? Nossa, a minha passiva é muito forte. A minha passiva é muito quebrada. Eu vou aplicar queimador de qualquer jeito, tá ligado? Inflacável, potência aumentada... King de HP precisava muito de curas. Tem uma cura aqui, mas cura só 22. Nossa, 23 de dano, velho. Vamos levar uma porrada aqui. Uma porrada bate mais do que a cor que eu pego. Mano, como que assim é aumentar o dano disso? Isso aqui não causa dano? Ou causa? Aqui é o que eu vi almígdeno os bichos e eles não tomam dano. Eles tomam efeito negativo. Isso não vai amplificar o efeito negativo? O mundo ideal é esse aqui ter o cooldown mais baixo do que o próprio buff tem de duração. Eu quero muito um outro dash, velho. Eu vou aproveitar o cooldown de mobile speed e não usar o dash a toa, tá ligado? Vou invocar o Senhor do vazio e já estou preparado aqui com a minha passiva. Esse aqui já foi com Deus. Abisolado foi com Deus. E você? Esse aqui já foi também? Tá, minha passiva eu consigo aumentar dois, cara. Mano, eu vou aumentar o dano porque eu não sei se realmente tem alguma coisa, mas se está ali o upgrade é perder alguma coisa. Não é possível. Esses bichos quando morrem eles se desmontam. Engraçado. Jesus Christ, eu não posso morrer, velho. Eu estou com vida de vida e essa aqui é a minha última vida. Tem que limpar esses negócios que são muito chatos, velho. Porra, coisa boa. E a última torre. Então a gente tem que ir a minha passiva antes que os bichos nasçam. E fica aqui mais no canto. Nasceu um bicho exilado e o cara está aqui no canto, será? Vamos lá. Uh, mais uma conjuração do golem. Oi? Ah, mano, o jogo travou Eu morri, velho Qual é? Qual é? O jogo travou e eu morri, mano Ah, e a putaria? Não, eu vou de novo, vou de novo Ah, não, o jogo travou e eu morri, ali é putaria, tá? Eu liberei essa arma aqui agora? Não, leva o setempo Porra, aí foi putaria, pô Tá, o que eu consigo ocupar aqui? Chance de crítico, XP Você Tendo crítico aumentado Preciso lançamento Eu quero liberar essa região aqui Vai liberar mais área aqui, pô Se você tiver sofre o dano, você libera uma seguinte habilidade Solta uma explosão de fogo Tá, coisa boa Liberou Desbroqueia a runa Extensidade abrazadora Aumenta todo o dano que você causa em 0,5% Por carga de queimadura ou derretimento Três pontos Vou usar isso aqui por enquanto, essa runa Então vou deixá-la aqui quieta O ideal é procurar isso daqui, ó Os buffs que pegam em todos os personagens Tá, vamos lá de novo com ele Eu acho que essa runa aqui é meio desnecessária De começar pra frente Ela ajuda no começo Só que depois ela leva o tempo e ela para Eu quero mais skills de caos Cadê a caveirinha? Toma Se pá, eu vou ter mais skills de caos agora mesmo Ah, mano, o jogo deu uma travada Essa travada que dá é muito trollhos Deixa eu botar o gráfico no alto aqui Porque, né, dá pra ver Eu gosto de ver Eu gosto de ver Leviathan detesta ficar lento Move speed é muito importante esse jogo, velho Não tem como Ah, mano Fica vendo os bagulho que eu não quero, velho Eu quero o caos, caralho Eu sou a piromante do caos Essa porra Eu sou a piromante do caos Eu nem cheguei a ver qual o dano foi o que mais causou no jogo passado, né? Vou botar no vídeo depois para ver. Vou esperar continuar os bichos para usar isso daqui. O movimento e o speed vai ser nice. Esse fantasma que me segue ele, eventualmente ele some? Putz... Eu não sei se vale a pena pegar esses efeitos secundários com arma de caos. Nossa, eu tenho muita coisa de caos agora. O que é isso? Só tinha um toalhado de 4 vezes que esse móvel é eletrante causando uma quantidade de dano. Não, eu vou pegar os dois que se foda. Não quero nem saber desse bagulho aqui mais não, de lançamentos múltiplos. O bom da garra é que ela acerta de um jeito, tipo, ela não erra a garra, né? Só trocaria alguma skill pela garra. Ah, agora só trocaria esse aqui que não está upado. Teus, tempest CF anyways... Eu não espero que esse 풍l connected… Eu passo isso aí! Tem uma parteدة de filha, fatigue espera é bem, mas isso é sem making days. O que é um tempo para chegar e pquarter Couple daении. Acho que eu, thing como funciona realmente é que ele é a maior importância aí. A Syncáp és aipura idolGA da outra parte pobreza de Мту. Elhrito e Meira que ahora não consegue guardar não. SeКак de arregir o usado ver Eric é muito mais político temos. Nossa senhora, foi muito... Eu não posso pegar nesse começo, esse começo fica mais fácil, eu apanho igual um desgraçado. Calma aí que o bagulho está tenso. É que eu sou fraco ainda, essa aqui é a pica. Não foi. Aura do caos, você emite uma aura do caos por 6 segundos causando um dano aleatório entre 2 e 140, ficando um efeito negativo. 2 e 350, saltando 10 vezes para alvos mais próximos ser acessível. O que é melhor? Vou pegar esse só porque ele parece interessante. Ah mano, é essa travagem que me pega de um jeito. Ficou puto maluco. Lançamento múltiplo. Aumenta a quantidade em 2. Caralho. Levou para o lendário. Ah mano, que ódio que eu fiz quando eu agarro no cantinho dos bichos assim. Conflagrar. Caralho, que doideira isso daqui. Buscando causa. Enquanto você estiver sendo canalizado, você automaticamente... Atira 2 vezes que perseguem o alvo. Ah, acho que eu não vou trocar nenhuma habilidade por isso aqui não. Algum outro dia que eu for fazer uma run de caos eu pego essas duas skills. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Travar isso, pega isso Pega isso, implacável E a impressão minha é que eu estou mais sacada do que da uns marron Nos marron parece que eu matei os bichos mais rápido Não sei se essa é a impressão minha Ah, era aquilo de eu começar o jogo com mais dano Tem esse negócio também, esse detalhe Pessoal, olha quanto teve negativo Derretimento, sangramento, fogo, veneno, a porra toda Sai do canto Como eu odeio essas torrinhas, é muito chato E aí Vamos lá. Olha que eles morrem quando a gente não com os poderes dele aqui no chão, né? Aplacável, mais cooldown, movimento speed, eu já estou bem rápido inclusive. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um já foi. Eles vão apenas um pouquinho e do lado eles levam um burst. Olha, olha o burst que o bicho tomou. Vocês viram? Será que são os efeitos se destacando aí quando procam o efeito e eles só morrem? Tem tipo 20 sangramentos aí próprios e eles levam um danão. Não sei se é isso. Mas eles estão levando um pico aqui. Alex é o mais fácil. Não tenho nenhuma resposta para isso. Não falei contigo. Área de efeito, área, dano, cooldown. É, pelo menos eu não gastei nem um revive até agora. Espera que eu vou arrumar esse bagulho de trava, velho. Nossa, olha os efeitos. É muito efeito negativo. Vamos para o canto? É que os bicho estão todos focados nos meus minions, né? Nos meus golems. Tá, o portal está aqui em cima. Já vai nascer eles. Área... Eu quero aumentar meus danos. Não foi. Cacetei ele. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. É chato demais. Essas torres me tacando coisa. Tacando merda de longe. Uh. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Nice, todo mundo ficou cacetado. Deixa eu quebrar essas torres, insuportáveis. Ah, eu vou ver se esse aqui vai ter muito. Porque esse aqui tem um mundo que é trocável. Porque ele só dá uma mijada, aplicando muito efeito. Com efeito, pode ser bom também, né? Não sei se sem ele eu estaria aplicando tanta coisa nos bichos, sabe? Hipotermia, dano da unidade de aura do caos. Não sei se sem ele. Quase invocando mais uma vez o Senhor Zé vazio. Que rápido que eu tô. Peguei muito um vício também, né? Sempre que vim eu pegava. Invoca, caralho. Morri, 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 morri. Nossa, eu tô me cacetando não com ela. Eu vou tirar esse efeito de morte, velho. Vamos tirar isso aqui. Foda-se. Esse efeito que fica de eu morrendo, sabe? Aproveitar que meus bichos ali estão cuidando deles e quebraram essa torre do caralho. Acho que era o que me matou, inclusive. Morri a torre, vou pegar essa cura aqui na direita e voltar pra fight. E ser deletado instantaneamente pelos bichos. Filha da puta. Não consigo entrar, velho. Muita coisa em área. Tem uma aranha desgatada me seguindo até agora. Olha que merda, essas aranhas. Sai de mim. É passiva. Nossa senhora, toma. Não, mostra, tem mais um. Só mais um, só mais um, só mais um. Vamos correr em volta. Acho que nossos meninos não conseguem cuidar daqueles bichos. Só sobrevivir. Ó, a vida dele tá caindo aos poucos. Vai, mina usada. Regaça com ele. Morri, desgraçado. Dez mil. Vamos aí, vamos aí. Esquecer tudo. Três. Ai, caraca. Velho do céu. Quase fui com Deus nesse cacete, velho. Oh, shit. Holy shit, cara. Foi muito quase isso, velho. Quase morri nessa porra. Quando eu consegui parte dos boss, não sabia que eu precisava disso. Golem do caos. Absurdo, né? Não tem como. Erupção do caos, que é esse daqui. Nível 9. Bomba do caos, seis milhões. Que chama o quê? Inferno caótico. Oitocentos mil. Mas o que eu falei, o valor dessa habilidade aqui é aplicar status, né? Hum. Vamos ver o que a gente liberou aqui. Liberamos vários níveis aqui. 19 níveis. E liberamos também... Essa arma dele. Dominatus. O pináculo das sombras. Ah, então vai ser uma arma de sombras agora. Vamos de fogo pra caos pra sombra. Doideira. Então, logo logo vamos fazer um vídeo jogando com... A piromante com essa arminha aqui. Conseguimos ganhar nível 7, velho. É difícil, tá? É o nível máximo do jogo. E aí, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou. É nóis.